Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo vamos orar pelos dizimistas Pai Santo, Deus amado, Deus querido nós abençoamos em nome de Jesus todos os dizimistas e ofertantes desta obra pedindo a tua bênção, a tua multiplicação sobre toda a família dos dizimistas pedindo Deus que o Senhor atenda as orações dos que tem votos e propósitos com esta obra e que o Senhor abençoe poderosamente todos que desejam ajudá-la é o nosso pedido em nome de Jesus, amém obrigado varões de Deus, queridos, amados nós vamos trazer uma palavra de Deus e se eu disser que essa palavra tem tudo a ver com você toda palavra de Deus tem a ver conosco, né? então a igreja vai abrir a Bíblia no livro do Gênesis capítulo de número 12 Gênesis 12 quero agradecer aqui a presença do pastor Moraes está conosco muito obrigado pastor Moraes Deus abençoe sua vida, seu ministério nossos pastores Helenilson, Kelly, Cícero, Gilvândia pastor Rubens, pastora Clanilda evangelista Marcos Antônio e tantos outros irmãos que estão conosco amados, o Gênesis capítulo 12 a partir do versículo primeiro diz Ora, o Senhor disse a Abrão ele era Abrão ainda disse a Abrão sai-te da tua terra da tua parentela da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei e fartiei uma grande nação e abençoar-te e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito e foi Ló com ele e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Arã e tomou Abrão a Saraí sua mulher e a Ló filho de seu irmão e toda a sua fazenda que havia adquirido e as almas que lhes acrescentaram em Arã e saiu para irem a terra de Canaã e vieram para a terra de Canaã até aqui amados amados eu estou pegando aqui esse texto bíblico para falar para a igreja a igreja que está aqui presente a igreja que nos acompanha em vários estados do Brasil vários países do mundo para dizer que Deus desarruma para depois arrumar você sabia disso né Deus ele trabalha como uma dona de casa muito cuidadosa nós temos aqui muitas irmãs que quando vai arrumar a casa se você chegar no meio da arrumação você diz ela nunca mais bota as coisas no lugar irmãs que faz força tira a geladeira do lugar tira o fogão tira tudo ela quer limpar a sujeirinha que está debaixo da geladeira irmãs que faz um ripoliço dentro de casa grande só que quando ela termina a casa fica diferente fica ou não fica tem muitas mulheres que gostam de mudar os móveis de lugar uma hora o sofá está desse lado outra hora está daquilo outra hora ela gosta de transformar as coisas para sair da rotina pois é irmãs isso que vocês fazem foi Deus que colocou no coração de vocês que Deus também gosta de fazer isso aqui nós temos a história do nosso pai na fé Abraão ele estava ali ao lado do seu pai o pai dele chamava-se Terá mas o pai dele era um fabricante de imagens logo era um homem que não agradava a Deus porque levava as pessoas a um engano da idolatria e certamente ele não era um idólatra ele era um homem que via tudo aquilo mas não dava valor aquilo via aquelas imagens via aquele movimento não dava valor naquilo só que Deus sente que no coração dele tinha uma necessidade tinha um sonho a ser realizado qual era o sonho ser pai ele era um homem aqui você vê a Bíblia dizendo que ele saiu com as suas fazendas com tudo quanto tinha então ele era um homem que já tinha posses quando Deus chamou ele para um ministério diferente mas só que Deus chamou ele para fazer algo que aos olhos de toda a sua família era uma loucura quem tem um parente rico perto não quer ficar longe dele não é não irmão e os parentes de Abraão de repente viram Abraão dar um churrasco e dizer tchau vou embora vai para onde vai no meio do mundo mas rapaz aqui você tem suas terras aqui você tem a parentela tem tudo aqui você vai embora vou vai porque porque Deus mandou Deus mandou que eu fosse e foi irmãos eu quero hoje pregar sobre um contexto que Deus muda as nossas vidas para realizar na nossa vida o propósito dele aquilo que ele quer Deus muda nossos conceitos nossos pensamentos muda nossa posição ele muda tudo ele destrói até conceitos que temos a respeito da própria vida porque a primeira coisa que Deus precisa fazer no coração humano é entrar agora irmãos quando ele entra no nosso coração pode ter certeza ele entra para comandar ele não entra para ficar lá alojado como os demônios não Deus entra para mudar entra para transformar entra para fazer algo diferente e foi o que Deus fez na vida deste homem tem feito na vida de cada um de nós aqui as vezes nós somos muito presos às tradições aos costumes aquilo que aprendemos ao longo da vida e ficamos presos nisso quando Deus diz a nossa afirmativa como crente não é mais eu não faço isso é já não vivo eu mas Cristo vive em mim então se Cristo vive em mim ele comanda a minha vida ele que direciona a nossa vida você sabia que tem muita gente abrindo a boca e dizendo a minha vida está amarrada está tudo travado e não está acontecendo nada exatamente porque ainda não obedeceu a ordem do Senhor sai de onde você está e vem para cá porque tem gente que Deus não vai abençoar você no lugar que você está você vai ter que abrir mão de certas coisas para poder receber a benção de Deus você até pensa em sair mas tem medo mas hoje Deus está dizendo assim não temas porque para onde eu te levarei eu irei contigo Deus está dizendo eu vou com você você não vai só não eu estarei contigo todos os dias da sua vida nas chamadas que Deus fez na Bíblia ele sempre disse isso ele falou isso para Josué no capítulo 1 no versículo 5 ele disse Josué não temas não porque assim como eu fui com Moisés serei contigo e hoje Deus tem uma palavra para a sua vida porque eu estou aqui para dizer na autoridade do nome de Jesus Cristo que tem coisa nova chegando e para as coisas novas acontecer tem que haver mudança tem que haver transformação e no meio dessa mudança não adianta você tentar fugir do propósito não porque Deus vai te buscar e te coloca de novo no propósito Abraão foi para o Egito e lá diz que Sara era irmã dele e Sara certamente era uma mulher bela porque a Bíblia descreve assim o rei do Egito ficou apaixonado por ela e achou que ela seria uma mulher do seu harem só que quando ele quis tocar Sara Deus colocou enfermidade nele em todos os seus servos e quando ele percebeu que algo estava errado ele disse para Abraão porque você fez isso com a gente sabe por que irmãos aquele homem não tocou em Sara porque o projeto de Deus é que Sara teria o Isaac dela então quero dizer para você que não adianta ninguém tentar impedir o que Deus tem para fazer na sua vida não porque Deus vai ferir Deus vai machucar mas o que ele quer realizar na sua vida ele vai realizar doar quem doer tremo o inferno acontece o que acontecer Deus vai fazer na tua vida o que ele tem proposto para a sua vida foi assim com Abraão foi assim com Davi não adianta ninguém tentar te esconder te apagar não irmão ninguém pode te apagar jogaram Davi lá dentro do mato no campo de Boaz Deus mandou chamar manda buscar ele aqui traz ele aqui que ele vai ser ungido aqui debaixo das barbas de Jessé seu pai debaixo das barbas dos seus irmãos eu vou mostrar que eu sou Deus que mando buscar no esconderijo e trago para honrar aqui na presença de todos Deus vai te honrar na presença daqueles que não acreditam no teu propósito Abraão sabia disso só que nessa arrancada de Abraão para sair da sua terra Abraão levou Ló e quando a gente desobedece a Deus tem sempre um precinho para pagar Ló Ló deu muito trabalho a Abraão deu trabalho a Abraão e depois que cresceu ao lado de Abraão desprezou Abraão brigou com Abraão imagine Ló dizendo Abraão me leve com você eu não tenho mais pai meu pai morreu eu sou sozinho me leve com você quem era Abraão para Ló era o tio rico era um homem de um coração bom e Ló disse eu só posso um dia ter alguma coisa se for ao lado de Abraão porque ele sabia que Abraão tinha um coração bondoso capaz de dividir de ajudar só que lá na frente o próprio Ló se volta contra Abraão e vai dizer Abraão que não dava mais certo os dois caminhar juntos e Abraão diz tudo bem escolhe para onde tu quer ir se tu for para a direita eu vou para a esquerda se tu for para a esquerda eu vou para a direita Abraão estava dizendo a ele Ló deixa de ser besta rapaz para onde eu for Deus me abençoa eu tenho uma promessa a minha promessa é que onde eu pisar a planta do meu pé abençoado será rapaz Deus disse que onde eu pisar a planta do meu pé este lugar vai ser meu então não adianta não você pode ir para onde você quiser e onde eu estiver a bênção de Deus estará sobre a minha vida e Ló se encanta com os campos verdejantes das margens do Jordão e Abraão vai para o deserto sabe por que irmão? porque quem tem Deus não tem medo de deserto não irmão porque a igreja sabe né que Deus sustenta no deserto no deserto a água prota da rocha no deserto as cotornizes descem do céu o maná desce do céu no deserto Deus está mais próximo e nós podemos ouvir melhor a voz de Deus e logo depois Abraão vai para as bandas lá de Sodoma e Gomorra perde tudo é sequestrado por três reis e Abraão pega os seus servos e vai resgatar ele olha o trabalho que ele deu isso é para a igreja entender que às vezes a gente faz o que Deus não manda e vamos pagar o precinho né o precinho da desobediência ele era para dizer Deus mandou eu sair do meio da minha parentela você é meu parente rapaz ele não pode ir deixa eu ver se você acertou o nascimento é você é meu parente não tem como ir comigo não fica aí fica aí que eu te ajudo de longe né porque tem gente que gosta de carregar um entulhozinho né Deus está fazendo a limpeza mas quer carregar um entulhozinho se eu não mexo aqui não deixa esse lixinho é tão bonitinho esse lixinho aqui deixa ele aqui perto de mim Deus está dizendo ó estou querendo limpar estou querendo te ajudar estou querendo te livrar estou querendo te dar uma vida de bonança estou querendo te dar paz Deus hoje está falando ao seu coração dizendo assim tem mudança à vista vai ter mudança igreja vai ter mudança porque nada do que Deus fez até hoje fez na mesma situação que estava e deixou do mesmo jeito todo mover de Deus é poderoso e todo mover poderoso tira as coisas do lugar a bíblia vai dizer que você tem que ter atitudes de crente decisões de crente aquele negócio que você diz assim Deus se é da tua parte eu quero pode doer pode machucar pode fazer sofrer mas eu sei que a tua palavra diz que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus então deixa vir porque quando eu vejo a luta vejo logo depois da luta a vitória porque eu sei que o Senhor me dará a vitória porque é assim na vida do povo de Deus e nós somos o povo de Deus tem gente essa semana ainda era para ter tomado uma decisão e não tomou e veio aqui para ouvir Deus dizer porque não tomou Deus está perguntando está querendo atrasar meus planos não é? meus planos não se atrasam a palavra de Deus vai dizer em números 23 19 Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa a palavra de Deus vai dizer agindo Deus quem impedirá então aquilo que Deus tomou de decisão para a sua vida vai se cumprir e não adianta você correr não porque você vai correr mas vai terminar onde Deus quer que você termine vai voltar exatamente para o lugar que Ele quer te colocar na história bíblica sempre foi assim o povo de Deus sempre passou por dificuldades mas Deus sempre esteve do lado dele quantas pessoas tentaram fugir de Deus adianta você fugir de Deus no salmo 139 Davi diz para onde me irei da tua presença porque o Senhor me sonda o Senhor está comigo em todo lugar não tem para onde você correr de Deus não tem como você você pode até clamar Deus faça doer menos aí tudo bem é um direito que você tem mas pedir a Deus para mudar os planos é mais difícil irmãos eu já disse isso algumas vezes mas vou dizer bem rapidinho quando Deus me chamou para o ministério da igreja Pão da Vida esse nome ainda semana passada um pastor veio me visitar e perguntou assim pastor Moraes pastor Chico esse nome Pão da Vida quem pediu eu disse você tem dúvida foi Deus Deus que me deu Pão da Vida é Jesus Cristo foi Deus que me deu esse nome e Deus falava para mim sair usava uma profeta usava irmãos e eu não queria sair não irmãos eu queria ficar lá com meus carros velhos você sabe o que eu achava bom meu lazer de domingo era cuidar de carro velho ficar todo meu lazer de graxa e minha mulher me ajudava a tomar banho que sozinho não dava conta de me limpar e quando foi um dia pastor Márcio Valadão estava fazendo o culto e eu liguei a TV na hora que eu liguei do tamanho que era a TV era o rosto dele dizendo tem gente que Deus quer dar tanto a ele e fica perdendo tempo com carro velho que enferruja desse jeito quando ele disse isso eu tomei uma pancada e falei Deus não precisava ser tão direto então se o Senhor quer que eu me livre desses carros velho venda tudo pra mim seja o meu corretor olha você ter Deus de corretor ele disse é pra já apareceu gente que nunca tinha trabalhado com carro de som querendo comprar um carro de som eu botava o preço lá em cima e o carro comprava e pagava Deus vendeu tudo e se eu disser a você que eu nunca senti saudade nunca senti saudade deixa eu dizer uma coisa pra igreja o que Deus vai tirar de você vai tirar também a saudade viu não se preocupe não porque quando ele tirar ele limpa tudo ele vai limpar tudo ele vai tirar de você mas você vai lembrar mas não vai sentir saudade eu lembro mas não sinto saudade a mudança de Deus na sua vida é perfeita e agradável porque tudo que ele faz é para agradar a ele ele vai tirar da tua vida mas não vai fazer falta oh glória não vai fazer falta porque ele é perfeito ele sabe trabalhar hoje eu vejo os carros verdes que eu vendi na rua tem bem uns três ainda quando eu cruzo eu digo nego olha aí tu tem saudade nego ela diz Deus me livre trabalhava no Natal Cap saia daquela prestação de conta daquelas cartelas uma hora da manhã para tomar um caldo lá em Geraldo todo sábado cansado morto de cansado depois de ter prestado conta com o motorista cansado eu agradeço aquele trabalho porque Deus comia meus filhos mas Deus tinha algo melhor para mim olha para quem está do seu lado e diga assim Deus tem algo melhor para você Deus tem algo melhor e hoje ele está dizendo assim receba porque eu vou fazer mudanças receba porque eu estou vendo que você não está feliz e Deus é pai como pai ele quer ver seus filhos e filhas felizes tem algo novo chegando tem algo novo que já está acontecendo você que não está vendo mas a situação já está se movendo já está indo cada coisa para o seu lugar porque Deus vai mudar Deus vai transformar Deus vai te abençoar e depois de tudo você vai dizer Deus porque o Senhor não fez antes ah eu pensei que ia ter saudades mas porque o Senhor não fez antes o Senhor sabia que eu ia gostar as coisas que Deus faz é assim quando Deus resolve uma situação a situação pode envolver várias pessoas mas ele é o único que tem o poder para resolver a situação tocando em cada coração é por isso que as vezes demora um pouquinho porque tem gente que tem um coração de pedra ele vai trabalhando vai trabalhando vai trabalhando depois está tudo arrumadinho aí dá a sentença final hoje você veio aqui para ouvir essa palavra com a chuva dessa que está tendo em nosso só você ter vindo para cá foi Deus que te trouxe viu porque você era para estar debaixo do edredom dormindo mas Deus diz vai lá que eu tenho uma palavra para a tua vida vai lá porque a partir de agora teus olhos vão estar abertos para ver a mudança a transformação a novidade de vida que vai estar chegando novidade de vida Deus é maravilhoso Deus é santo é poderoso eu digo para Deus as vezes assim Deus porque você deixou para me usar depois de velho cansado não me pegou quando eu era novinho e Deus diz assim o tempo não é teu o tempo é meu o tempo é meu você as vezes está pensando agora agora depois de tantos anos é que Deus está me falando que vai mudar é porque o tempo é dele no capítulo 7 do evangelho de João os irmãos de Jesus quer que Jesus comece logo o ministério dele Jesus respondeu dizendo assim para vocês todo o tempo é tempo mas eu tenho meu tempo é no tempo dele e o tempo dele está chegando na tua vida está chegando a hora Abraão entendeu isso só que as vezes Deus começa as mudanças e a gente fica igual o menino teimoso as irmãs tem menino teimoso em casa que a irmã começa a arrumar as coisas e o menino não deixa você tira um balde da água bota ali quando cuide o menino já levou o balde lá para a cozinha quando o menino desespera o menino derramou a água não era a hora de derramar quando você caçurrou da vassoura o menino já carregou está brincando de cavalo de pau estão vendo umas mães rindo aqui né aí tem menino teimoso Deus está arrumando as coisas mas você está dando uma de menino ou menina teimosa Abraão deu uma de menino teimoso levou lá foi para o Egito mas não adiantou adiantou? Deus fez o que queria na vida dele? fez vai fazer na tua também não adianta teimar não porque ele vai fazer na tua vida o que ele quer fazer aí você pode até achar ruim um pouquinho mas no final você vai entender que as mudanças e transformações que Deus faz são para o seu bem lembra de Jeremias 29 o Senhor diz assim eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós são pensamentos de paz e não de guerra para no fim vos dar o que o seu coração deseja olha aí ele vai nos dar o que nós desejamos pelos caminhos que ele quer fazer e não pelo que nós queremos porque as vezes a nossa visão é tuva e a nossa justiça já é trapo de imundícia então Deus vai trabalhar fazendo tudo colocando tudo no seu devido lugar eita fala assim vai ter ribuliço olha para quem está do teu lado e fala vai ter ribuliço vai ter ribuliço viu vai ter ribuliço aí tem mulher pensando assim é para me largar meu marido epa espera aí é Deus dizendo que vai entrar no coração do homem vai fazer uma faxina eita Deus vai ser uma faxina tão grande que aquele coração vai ficar da cor de um figo branco de tão limpinho viu é que tem muita gente tem mulher que é doida para largar o marido quando um pastor prega uma palavra e ele diz vou chegar em casa já vou mandar ele embora faça isso não irmã Deus é poderoso para mudar e colocar tudo no lugar teu marido pode ter um coração de pedra mas ele diz em Ezequiel 36 eu tiro o coração de pedra coloco o coração de carne e encho do meu santo espírito aleluia não tem ninguém que resista o poder de Deus não tem irmã que falou assim vinge vou ter que largar o homem o bicho me dá um trabalho desgraçado eu gosto tanto dele a mudança pode ser que Deus esteja começando exatamente por ele como foi na minha vida quando a pastora Jossa Neto começou a namorar comigo as amigas dela diziam mulher mulher crie juízo você está doida tá como é que tu namora com um homem complicado daquele mulher eu era mais complicado do que uma calculadora sem os números escrito já viu cara quem foi que já calculou numa calculadora que não tem os números você fica procurando será que é um você não sabia fazer as contas as amigas dela de trabalho diziam isso quando é festa chegava eu lá na secretaria pra buscar ela eu apaixonado feio igual um dinossauro as irmãs olhavam e diziam rapaz só pode ser macumbo um negócio desse não tem condição não perguntaram pra ela se eu era macumbeiro que ela estava apaixonada demais mas é que ela na minha vida fazia parte do projeto de Deus na minha vida tem gente que está do seu lado desabunitado todo mas passa uma brilhantina na cabeça do bichinho pintia pra um lado pintia pro outro ajeita porque é isso aí mesmo é isso aí mesmo pastor dá um trabalho é ignorante é bruto agora não esqueça não que quando Deus entra no coração ele muda fica mansinho que é uma beleza porque Deus sabe quebrar né olha eu aqui lá em casa a última palavra é minha eu sempre digo sim senhora quem manda é a mulher ainda hoje eu e o líder dos casais nós estávamos conversando na casa do pai perguntando qual dos dois era mais manicaca não chegamos a uma definição pensamos até que era você Lenilson mas a gente vai deixar pra depois essa decisão não é que o crente é manicaca é que o crente sabe que Deus colocou a mulher do seu lado pra amá-lo tratar dele então o crente tem que amar essa mulher né mas manda isso assim pastor eu queria tanto que Deus colocasse no coração do meu marido o amor que o senhor tem pela pastora Jossa Neto eu diga pois ora e tenha paciência porque a pastora orou muito teve muita paciência é muita paciência Jano também você derram um bocado foi com Carlin Carlin deu um trabalho mas olha aí olha o que Deus fez agora olhe pra quem tá do seu lado e diga assim Deus vai fazer viu Deus vai fazer você pode até não acreditar mas ele não depende da sua fé pra fazer não porque quando ele ordena acontece quando ele determina vai tudo pro lugar vai tudo pro lugar minha irmã você vai sair daqui hoje debaixo de uma palavra de vitória a palavra de vitória que as tuas lágrimas de tristeza vai se transformar em lágrimas de alegria pra louvar e adorar o Deus da transformação o Deus que restitui o Deus que abençoa o Deus que muda oh glória a Deus aí só pra você ver na igreja aqui nós tivemos um testemunho de uma irmã que o marido será que ele tinha raiva de crente ele disse a mulher no dia que você for pro culto eu boto fogo na casa aí o danado viajou rapaz pra passar 15 dias fora no serviço voltou no dia seguinte ela tava lá na igrejinha no ciclo de oração a tarde as irmãs chamam Maria, Maria venha ver a sua casa tá pegando fogo ela olhou assim disse ih meu marido voltou seu marido voltou é porque ele disse que ia botar fogo na casa e ele botou mesmo quando ela chegou lá tá aí do lado de fora brava igual um siri a casa pegando fogo ela só ficou com a roupinha do corpo e ele também pegou fogo aquele homem que fez isso quando ela deu o testemunho ele já tinha falecido mas ela disse que ele só faleceu depois de ser crente verdadeiro por muitos anos glorificar o nome de Jesus por muitos anos e Deus deu a ela restituiu o que ela havia perdido naquele incêndio ei você não sabe o que Deus é capaz de fazer por você não você não sabe o que Deus é capaz de fazer por você e vou dizer tá começando o que Deus vai fazer tem transformação aí viu tem mudança aí Deus tá fazendo viu se você ver gente brava ficando calado gente brigueta sem abrir a boca né porque a boca tá colada com super bonde não foi Deus mandou calar viu se você se você ver gente bruta ignorando de repente chamando você só de amor é a mão poderosa do Senhor que muda todos os homens todas as mulheres todas as criaturas porque Deus faz o que lhe apraz e ele vai fazer em resposta as suas orações tem mudança na sua vida financeira gente que tá trabalhando e não tá gostando do emprego Deus vai fechar essa porta e vai abrir a porta do trabalho que você tá pedindo está decretado no céu Deus fecha essa porta porque se ele não fechar você não sai bem ele vai fechar pra você poder sair aí quando ele abrir a outra você vai dizer hum entendi Jesus tinha que ser fechada mesmo pois é vai ser desse jeito na tua vida eu vim com essa palavra hoje no meu coração as mudanças de Deus são perfeitas são maravilhosas para as nossas vidas ou esse um camarada perguntar a mim se eu tenho coragem de passar 10 horas dentro de um carro de som fazendo propaganda eu ia dizer pra ele tá repreendido do sangue do Jesus eu nem me lembro que um dia eu fiz isso não não de jeito nenhum olha eu era apaixonado por isso aqui em Mossoró só que se ouvir era a voz do pastor Chico mas tá repreendido o nome de Jesus o que Deus me deu a igreja que ele me deu o povo que ele me deu os obreiros que ele me deu meu Deus 10 mil carros de som não são suficientes tem pra ser aqui parar valorize o que Deus já te deu e ele vai te dar sempre mais pra você ter motivos para agradecer a ele tudo que Deus te der agradeça Deus gosta de um coração grato eu agradeço por tudo que Deus tem colocado na minha vida tudo eu agradeço até por aquelas pessoas que me fazem raiva olha pra sua amiga aí do seu lado aí eu digo assim você também agradece quando tem uma raiva eu vi uma irmã dizendo assim eu agradeço mas chamo de nojenta pastor eu agradeço mas chamo de nojenta não é pecado não né é mas a gente tem que agradecer até pelas pessoas que passam na nossa vida para nos ensinar a ter um coração perdoador sabia disso isso é importante igreja você vai sair daqui hoje com essa palavra no seu coração essa palavra de mudança eu tenho certeza que tem gente que vai dizer pra mim pastor bem que o senhor falou aquele dia a mudança foi grande mas não é a mudança que você vai mudar da boa vista para o macarrão não é a mudança na sua vida na sua vida pessoal e é a mudança para o seu crescimento espiritual agora não vai chegar em casa e ouvir qualquer coisa a mudança vai começar agora vai embora show não não é você que vai fazer quem vai fazer é Deus Abraão só caiu na real quando Deus realmente deu Isaac dele porque antes ele quis o Ismael e arranjou todo esse problema para Israel até hoje não queira o Ismael queira o que Deus tem pra te dar espere o que Deus vai te dar quando for pensar qualquer coisa diga Deus fala comigo Deus me mostra eu quero saber se vem realmente da tua parte e Deus vai te mostrar que vem da parte dele porque senão daqui a pouco vai ter marido ligando pra mim dizendo pastor o que foi que você falou pra minha mulher que ela arrumou minhas malas e mandou embora não senhora é esse aí mesmo que Deus vai mudar viu pastor ele é feio é ele mesmo vai ficar bonito eu só não garanto se for careca nascer cabelo porque aí também vocês querem demais né vamos ficar de pé igreja quem recebeu a palavra aí vamos ver pra cá irmãos nós temos muitas pessoas na igreja hoje a igreja tá cheia lotada tem gente em pé ali eu até pensei que não ia dar tanta gente um tempo de chuva desse mas eu quero saber se tem alguém aqui que quer fazer um compromisso com Jesus hoje às vezes tem gente que é crente mas tá um pouco decepcionado tá triste tá afastado quem quer hoje fazer uma nova aliança com Deus e deixar Deus fazer as mudanças em sua vida você quer vem pra cá vem aplauda Jesus Cristo amor receba ela ali tem mais alguém aí cadê a mãozinha levantada dizendo eu também quero quero entregar minha vida pra Jesus pode vir cadê a mãozinha tem mais alguém aí pergunta o seu lado aí mais uma vida pra Jesus olha que maravilha graça pode subir com ela aqui graça que maravilha graça ela tá ganhando alma pra Jesus eita graça você é forte viu tá vendo aí Adriana Carina o negócio não é brincadeira não é o milagre da multiplicação mais um aqui eita glória é meu filho esse aqui meu filho tá voltando pra Jesus vem pra cá é meu filho olha aí meu filho chiquinho glória a Deus que bênção de Jesus Deus é fiel ou não é eu não disse que ia ter mudança olha Deus já fazendo mudança na minha vida aqui ó eita glória cadê mais vida pra Jesus ali mais vida pra Jesus mais vida pra Jesus tem mais vida não fique preso aonde você tá não venha venha pra Jesus Cristo entregue a sua vida mais vida pra Jesus aqui mais vida pra Deus aqui eita glória hoje é dia de salvação cadê você venha pra cá não fique aí não venha receber a oração da reconciliação vem entregar a sua vida a Jesus é mais vida ali pra Jesus é mais vida olha aí mais vida pra Jesus mais vida pra Jesus olha que bênção irmãos cadê você mais uma vida pra Jesus ali mais uma vida vamos aplaudir Jesus Cristo mais uma vida pra Jesus Ellison prepara aquele hino aí Ellison tem novidade chegando Ellison aquele hino tem mais vida tem mais tem mais você pode dizer glória em nome de Jesus mais vida tem mais vida mais vida quem quer vir venha venha diga assim Jesus eu vou colocar minha vida nas tuas mãos pra o Senhor fazer essas mudanças aí que o pastor tava pregando e Deus vai tomar de conta da tua vida Deus vai abençoar olha aqui mais vida pra Jesus olha mais vida pra Jesus chegando não fique preso não não tenha vergonha venha venha pra Jesus Cristo olha que maravilha meu Deus glória e o nome de Jesus cadê a próxima pessoa que vem pra Jesus você que tá aí assim não sei se eu vou vou deixar pra depois o dia é hoje é hoje porque a mudança começa é hoje venha pra cá que maravilha meu Deus olha aí glória a Jesus olha que benção ali a mãe de Alex graça que benção irmão de Alex é cunhada de Alex eita olha aí Adriana a família inteira rapaz o irmão o irmão e a cunhada olha que benção Deus venha venha pra Jesus venha pra Jesus dá tempo ainda venha pra Jesus venha pra Jesus hoje é o dia olha tem mais vida ali pra Jesus dá mais vida pra Jesus olha aqui meu neto o Henrique tudo bem meu filho Deus abençoe valeu chiquinho ele falou no meu ouvido pai não tava dando mais pra fugir de Jesus não não dá não meu irmão Deus vai buscar até a milésima geração da sua família não vai ficar nenhum fora porque Deus é poderoso esse filho meu aqui chiquinho foi ele que eu disse a ele olha eu oro a Deus dizendo assim Deus onde houver uma gota do meu sangue vá buscar que é tua traga inteiro os pedaços pai não diga isso não é pra trazer de qualquer jeito glória a Deus que bom a decisão de vocês que maravilha a igreja vai orar agora que benção tô vendo aqui vocês chorando um dia eu aceitei Jesus assim chorando sabe porque a gente vai entender que não dá pra viver sem ele não né então esse esse choro esse quebrantamento é sinal que o Espírito Santo vai fazer vocês viver a alegria do primeiro amor né e tem mudança a palavra de Deus nunca volta atrás tem mudança igreja estenda as mãos pai no nome de Jesus aqui estão teus filhos e tuas filhas diante desse altar pai diante da tua igreja recebendo teu nome como salvador das suas vidas entregando suas vidas em tuas mãos meu Deus Deus eu posso ver agora pelos olhos da fé e toda a igreja ver também alegrias dos teus anjos nos céus entoando um hino de louvor ao teu nome glorificando o teu nome por essas vidas que são entregues em tuas mãos louvamos o teu nome e agradecemos Deus e o nosso pedido pai é que todos aqui vivam a alegria do primeiro amor que passe a ver Deus as tuas maravilhas em todos os lugares onde forem que o Senhor resolva os problemas que o Senhor abençoe que o Senhor possa dizer para essas filhas e filhos que te aceitam agora o que um dia o Senhor disse para mim quando eu estava com a vida toda desarrumada e o Senhor disse eu estava esperando só a tua decisão para colocar tudo no lugar coloca Deus tudo no lugar e abençoa teus filhos em nome de Jesus a igreja diz em nome de Jesus vocês que estão aqui agora levanta a mãozinha direita diga assim eu aceito Jesus como o único e suficiente salvador da minha vida aplauda Jesus Cristo o rebanho do Senhor só aumenta muito bem Deus abençoe muito bem Carlos Henrique muito bem Deus abençoe vocês viu nós vamos orar por ela agora viu todo mundo aqui vai orar por ela a irmã quer Maria Lúcia não pode vir até aqui está com problema na perna pronta vamos orar por ela daqui vamos colocar a mão tem um casal para se apresentar Tiele e Jurandir venha para cá Tiele mas Jurandir vamos orar para Maria Lúcia orar dizendo Pai Santo Deus amado a tua filha Maria Lúcia está reatando hoje a aliança que tem contigo ela sabe que esta nova aliança é como diz a tua palavra que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira Deus reacende o nome da tua filha no livro da vida para a glória do teu santo nome abençoa a Pai irmã Maria Lúcia dá a ela a alegria do primeiro amor e faz ela viver Deus todos os dias da sua vida na tua presença é isso que nós pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus Cristo amém cadê o casal vem aqui para se apresentar vem aqui aqui eles olha vamos orar por eles sejam bem vindos viu sejam muito bem vindos vamos orar dizendo Pai Santo nós recebemos esse casal como membros da nossa igreja com alegria no coração na alma nós recebemos ele na alegria e na comunhão dos santos e o nosso pedido Deus é que ele vive em nosso meio entendendo Pai que esta igreja é tua é dirigida por ti e que eles venham fazer parte e nos ajudar a ganhar almas para o teu reino que eles sejam abençoados que a tua benção seja constante e permanente sobre a vida deles é isso meu Pai que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo a igreja diz amém amém obrigado Deus abençoe fica aqui só um pouquinho deixa eu só dizer um negócio para a igreja pastora Jó Sanete vou dizer um negócio olha amanhã começa no Pocinho de Jacó a campanha é só vitória Pocinho de Jacó é todo dia de segunda a sexta aqui de meio dia a uma e meia da tarde e toda sexta-feira a gente faz o ato profético uma da tarde toda sexta começa amanhã eu já estou vendo que essa campanha vai ser muita vitória viu Jano amanhã também tem reunião de mulheres e de homens amanhã tem reunião de mulheres e de homens a central de mulheres e a central de homens vai se reunir amanhã igreja agora todos que aceitaram Jesus vai estender a mãozinha com nossos pastores assim para a igreja vocês estendem as mãos para nós nós vamos abençoar vocês e vocês nos abençoam com a sua oração Pai Santo Deus amado Deus querido nós abençoamos esta igreja linda Senhor esta igreja que te ama esta igreja que veio aqui para ouvir a tua palavra e recebeu a tua palavra Deus eu quero na autoridade do nome de Jesus Cristo abençoar esta igreja com a bênção patriarcal de Abraão de Isaac de Jacó que esta semana Deus seja uma semana de transformação de mudanças que todos sintam que é o Senhor que está trabalhando abençoa Deus a tua igreja nos leva de volta para casa guardados protegidos por teus anjos e atende as orações de cada um dos teus filhos e filhas é o que eu peço em nome de Jesus igreja que a graça de Deus nosso Pai o imenso amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo os frutos os dons e as consolações do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e sempre e a igreja vencedora em Cristo diz amém palmas para Jesus ele é o rei da glória Deus abençoe a igreja sejam bem vindos em nome de Jesus eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida é uma promessa antiga esperada desejada tão sonhada que está chegando uma novidade uma novidade e não precisa temer que hoje eu serei com você e não precisa